História feita de trabalho, criatividade, amor e dedicação. Bem-vindo a 2001. Bem-vindo aos 20 anos do SBB. São milhões de sonhos. Certa a resposta. A força de vontade foram 20 anos de muita alegria, de realidade e de fantasia. Cada um fazendo a sua parte para provar que a vida imita arte. Juntos pra guiar um pouco novo. Juntos pra guiar um pouco novo. Amém. E a voz de Deus é a voz do povo. É sim, Silvio Santos, simpatia. Eu sou o mensageiro da alegria. Brasileiro todo dia. Como é que esse programa tem audiência? Eu não acredito, né? Eu aqui no meu velho e querido pão. Vinte anos no SBB. E na nossa frente só você. Continua com a gente. E na nossa frente só você. A todos vocês de casa, muito obrigado. E na nossa frente só você. A todos vocês. Tchau! Tchau! Tchau!